Os moradores do Cidade Nova e do Jardim Universitário aqui em Foz precisam redobrar a atenção na Avenida Tarcunho dos Santos. Tem um obstáculo perigoso no meio do caminho. Parte da calçada desmoronou formando um buraco com mais de um metro de largura. Ao redor, nenhum aviso para alertar os pedestres e ciclistas sobre o perigo. À noite, o risco de acidentes é ainda maior. A calçada tem várias rachaduras que podem provocar novos desmoronamentos. A área está com mais de ano já. Ninguém resolve. Até agora não apareceu ninguém. O buraco fica na calçada da Avenida Tarcunho dos Santos. É por este caminho que passam moradores do bairro Cidade Nova e do Jardim Universitário. E também os estudantes da Unioeste e da Uniamérica. O diretor do Departamento de Serviços e Manutenção, Luiz César Furlan, informou que o local será sinalizado ainda hoje. Afirmou ainda que o buraco deve ser coberto e a calçada reconstruída, mas daqui a um mês.